Uma sessão fotográfica no mínimo inusitada, onde os modelos vivem com a língua pra fora, fazem xixi em todo lugar e se ficarem nervosos, chegam até a morder, né? Parece que os cachorrinhos adoram as lentes e os fleches. E cada vez mais os donos de cachorrinhos e outros pets têm reconhecido que os bichos realmente fazem parte da família. E por isso é tão importante registrar os momentos. Nós resolvemos fazer essa sessão de foto com a Anastácia porque ela é como uma filha pra mim e pro meu marido. E nós resolvemos eternizar esse momento em alta resolução, que fica diferente, fica melhor. É uma coisa que você vai guardar a vida toda, diferente de uma foto celular. Câmera, lentes e muita paciência, claro, pra fotografar esses cachorrinhos. É necessário, né? Sim, é necessário, porque cada animal é de um jeito. Então tem animais que são mais agitados, que você tem que ficar atrás deles. E tem animais que são mais calmos, mais tranquilos. Então, assim, tem que ter muita paciência pra gente conseguir se entrosar com o animal pra gente ter um resultado bacana. Interessante. O Fabrício me falava, ele que já fotografa há mais de oito anos aí, nos dois últimos anos tem fotografado mais animaizinhos, começou a fotografar a própria cachorrinha e se apaixonou. Mas existem, então, outras questões que a gente tem que colocar aí quando a gente vai fotografar um cachorro. Como, por exemplo, ser mais amigo do cachorro. É importante. Isso, porque, primeiramente, a gente tem um contato com o animal. Então a gente tem que criar uma amizade. Assim, a gente usa muitos brinquedos e petiscos. Ah, é importante. Essa é a arma. Acaba que o fotógrafo tem que saber um pouquinho sobre adestramento também, né? Pelo menos um básico tem que saber, né? Sim, pelo menos um básico. Eu aprendi alguns exercícios que eu fiz com a minha cadela. Então, assim, ela é muito obediente. Então, todos os comandos que eu faço com ela, ela fica. E isso eu trago pros meus clientes. Acima de tudo, ficar de olho para capturar o momento certo. Aquela foto que transmita a identidade do animalzinho. Agora, me dá uma dica. Como que a gente pode fazer para que uma foto de um animalzinho fique bacana? O pelo tem que estar bem escovadinho. Se é um pelo que dá mais volume ou que tem menos volume. Tudo isso, assim, tem que passar pelo pet shop antes. Quais são as dicas? É sempre bom, né? É sempre bom ter um animal limpinho. Porque, assim, ele pode estar usando muitos acessórios. Então, assim, uma escova na pelagem. Então, ele vai ficar bem bacana. E isso também ajuda. É como se fosse uma produção para nós, humanos, né? Como se fosse um make. É verdade, um make. Inclusive, porque acessórios também. Os cachorrinhos também acabam usando acessórios, né? Sim. Então, isso depende de cada cliente, de cada gosto. Então, a gente pode fazer com o estilo mais luxuoso das cadertas. Mais brincalhão. A gente pode fazer em lugares externos, em estúdio. Então, assim, depende muito do gosto das pessoas. E os animaizinhos, a gente tem que acostumar no local. De uma foto para recordar, até mesmo estrelato na TV e internet. O Dudu, cachorrinho da apresentadora Xuxa, está em diversas fotos em suas redes sociais. Assim como o Toy, filhote do apresentador Luiz Bat, fotografado a todo momento. Eu preciso interromper a sessão, porque olha só, essa cachorrinha, no colo do pai, ela está muito mais tranquila. Ela fica sempre assim com você? Olha, comigo ela fica, viu? Porque com... Geralmente, ela já está acostumada. Então, aí a gente dá um jeitinho, o pai faz mais carinho nela. E ela gosta de ficar mais tranquila aqui. E quando a foto inclui crianças e até mesmo uma calopsita, aí tudo fica mais criativo ainda. Para a gente guardar de registro o crescimento que foi do Manoela com a Nina. E lembrar, ter lembranças também. É muito legal a gente, porque uma recordação melhor que tem é a foto. Então, a gente vai fechar assim, com muitos flashes e com uma calopsita, com a Mene. Tchau, Mene. Tchau, Mene. Tchau, Mene.